O que é isso aqui, Marina? Uma flor e um monte que eu desenhei. Foi? Você desenhou isso com o que? Aquela pedra. Foi mesmo, né? Tu fez isso por que, Marina? Eu achei que ele ia gostar. Pra ele ficar feliz no dia dos pais, era? Tu tá filmando, né? Tu achou que ele ia gostar de feliz no dia dos pais, era? No dia dos pais, presente? Eu achei que ele ia ganhar, não é? Olha aqui uma pessoa. Olha aqui uma pessoa no vidro. Tu desenhou uma pessoa no vidro. Deve ter sido no outro vidro. Porque aqui, tu desenhou aqui, ó. Olha o que tu fez aqui. Várias ondinhas com a pedrinha, tá vendo? Vamos olhar o outro lado? Vem cá. Desculpa, Maroca. Tu disse o quê? Desculpa, Maroca. Tu sabe que teu pai ama esse carro, né, Marina? Sim. Que ele gosta muito desse carro. Aí tu achou que ele ia ficar mais feliz assim, o carro, não era? É. Tô entendendo. Olha o maluco. Ah, e tem aqui no vidro. E cadê a pessoa? Ah, e aqui é uma pessoa. É, uma outra pessoa. E aqui é o quê? Você comendo um hambúrguer. Eu comendo um hambúrguer. E isso aqui no vidro é o quê? Uma pessoa. Ah, uma pessoa. Agora vamos ver o paralama também. E agora vamos ver o capô. Que foi ótimo essa arte aqui no capô, né, Marina? Sim, eu desenhei assim. Oi? Aí depois eu fiz assim. Meu Deus do céu. Olhem isso. Como é que a pessoa acorda e se depara com isso? Me diga, como é a reação da pessoa? Eu vou subir no carro pra desenhar. Vamos lá. E mostra como é que tu subiu no carro. Isso em tempo de, além de tudo, de cair e se machucar, né? Aqui atrás, olha. Tu subiu como? E mostra. Ai, tu subiu aí assim, né? Ai, eu tenho um carrinho de corrida aqui. Ah, cadê os carrinhos de corrida? Meu Deus do céu! Meu Deus, Marina. Tu fez uma pista, um carrinho de corrida. Sim, porque estava aqui. Gente, olha isso. Tem.